Uma cobrança em dois toques Pesce ao lancezinho na baiana GOOOOOOOL Um gol de sinho para a equipe do Palmeiras Na jogada tocada de lá Dozinho meteu uma bomba na bola Ela que foi encostada, veja só Olha o toque dozinho Ela passa ali no meio da barreira Ainda bate no sábio antes de entrar Veja bem Sabe o que estirar de calcanhar na bola Abreu a barreira, balança A roseira sem coré coré Olha o gol aí de novo Na bola encostada prozinho na cobrança A bola balança a roseira Um para o Palmeiras Zero para o Flamengo Olha o Pimentel aí Segura ele aí, a bola é boa Para ali, para lá Olha o gol aí GOOOOOOOL Ocea Palmeiras Palmeiras Na jogada toda de Pimentel pela direita Ele chutou pro gol A bola bateu no Júnior Paiano Veja aí de novo E aí sobrou o Açaigas O matador chegou Balançou a roseira Sem coré coré Olha o gol aí Um gol de Ocea Número 9 da camisa do Palmeiras Para a alegria A alegria da torcida do Verdão Olha como o Pimentel passa E o Gilberto passa a lotar Saiu do estádio nessa fita do Gilberto E a bola balançando a roseira Sem coré coré Veja de novo A fita do Gilberto Foi um negócio incrível A fita do Pimentel O Pimentel teve sorte A bola bateu no Júnior Portanto, 4 pontos no torneio E o gol da equipe do Palmeiras Batida de... Vamos pra cobrança do Flamengo E o gol Marcado por Sábio Número 10 da camisa Tá aí Sábio Foi pro lado A bola pro outro E a defesa Espetacular do goleiro A defesa Espetacular do goleiro Na partida do Rogério Como permite hoje Tá aí a cobrança Bruno Quadros Bruno Quadros Tudo, tudo, tudo de gol Gol do Palmeiras Gol do Palmeiras Gol do Palmeiras Três bolas do Palmeiras Dois gols Duas do Flamengo Um gol Tudo igual Dois a dois E agora o chute Gol do Palmeiras Donau A bola pegou No trava Nesse ângulo ainda Leandro Ah, ora, ora, ora Leandro Aí o Cris Foi pra bola Pimba E o gol E o gol do Palmeiras Gol do Iranildo agora Gol do Flamengo Gol Belíssima cobrança Agora o Pimentel Foi pra bola Gol do Palmeiras Júnior Júnior Baiano Júnior Baiano Empata tudo de novo Júnior Baiano 4 a 4 Júnior Rock Júnior Bateu e o gol Do Palmeiras Olha só esse Paraná Entrada Fábio Baiano Fábio Baiano Palmeiras 5 a 4 E o Palmeiras Tem mais um ponto Portanto ganhou Salja dos dois Ponto dos pênaltis Tá aí o traféu É dozinho É do Palmeiras É do Palmeiras Campeão No traféu da Anja A festa é palmeirense E agora Vamos pra cá É do Palmeiras